A Câmara Municipal escolheu o sábado que seria de coleta encarnado para homenagear uma das grandes figuras do toureio de Vila Franca de Xira, o maestro José Falcão. A homenagem consistiu na inauguração de uma estátua com a sua figura, localizada junto ao Ateneu Artístico Vila Franquense e à rua que também tem o seu nome. O monumento constitui-se como mais uma obra artística que população e visitantes podem apreciar na cidade depois das estátuas já erigidas a José Júlio e a Mário Coelho. Estamos a homenagear um grande toureiro, conforme tinha sido o compromisso, que tínhamos assumido e estamos a enaltecer aquilo que nos destina, a Toramaquia, a Festa Brava, a nossa identidade. E foram estes homens que, de facto, pelo mundo fora, levaram Vila Franca de Xira, o nome de Vila Franca de Xira, através da sua arte. E José Falcão foi até ao limite daquilo que é possível, que é falecer, morrer na arena. É pena porque ainda tinha muito para dar, morreu muito novo, mas o que é um facto é que José Falcão continua a ser adorado pelas gentes de Vila Franca de Xira. É uma grande alegria ter a ver aqui esta escultura, hoje aqui, porque efetivamente o nome José Falcão e a figura de José Falcão vai ficar aqui por toda a eternidade. E qualquer pessoa que venha à Vila Franca e passe pela rua José Falcão vai ser saudade pelo José Falcão. E penso que é um momento muito importante para Vila Franca e para a família e para nós, claro que sim. E daí o meu agradecimento também à Câmara Municipal e, em particular, como referiu a minha intervenção ao Presidente Alberto Mosquita, porque nos proporcionou estes momentos enquanto foi Presidente da Câmara à família Falcão. A memória é fundamental até para explicar a algumas mentes iluminadas que andam por aí o que é que é catar uma guia, que é muito além do que se passa na praça. É o sentimento, é a alegria, é a amizade, é o companheirismo, é tudo. A catar uma guia não se limita àquilo que se está na praça. A escultura faz parte de uma época importante da minha trajetória profissional. Muito orgulhoso. Duas vezes em Vila Faca de Chira. Sim. E duas vezes com Toreiros. Duas vezes com Toreiros. Tinha que ser, porque Vila Franca não é em qualquer lugar. E mesmo no âmbito do colete de encarnado. É um âmbito de uma cultura especial, das figuras dos campinos, é importante. Eu fiquei impressionado, a primeira vez que vi aquilo da roupa, da tradição dos campinos, as cores. É tudo, é tudo. E, portanto, que uma terra tenha uma festa tão especial como esta, e que ontem seria o dia importante. Era também, e é. O dia importante do colete de encarnado, eu estar na inauguração da escultura, é importante e eu me orgulho. Portanto, vou ficar na minha história pessoal. E agradeço muito à Vila Franca, por ter a confiança na minha arte. E foi feita com o coração, sinceramente. O colete de encarnado não se realiza pelo segundo ano consecutivo, devido à pandemia por Covid-19. Deus mande오. Deus mande. Música Obrigado.